Eu acho que todo atleticano está nessa expectativa do retorno do Nicão, né? Os que não querem o retorno do Nicão estão na expectativa para cornetar de alguma maneira, dizer que não faz sentido você trazer um jogador que vem numa queda técnica, que vem numa queda física, e acho que a grande maioria está na expectativa positiva, numa expectativa de rever o grande ídolo, numa expectativa de entender que é um retorno que pode nos ajudar muito ao longo do nosso centenário, ao longo da temporada de 2024, muito se baseando no que o Nicão fez no passado recente do clube, né? Em alguns momentos como a grande referência técnica desse Atlético, como foi em 2020, como foi em anos anteriores dessa fase muito vencedora da história do clube, né? Já que o Nicão chega ali em 2015, então 2015, 2016, 2017, era um dos principais pilares desse time do Atlético, em 2018, 2019, ficou dividindo ali a responsabilidade com outros personagens muito importantes da história recente do clube, e em 2021 acho que viveu o seu grande momento sendo o principal protagonista de um Atlético, que dá pra dizer que foi muito bem sucedido, né? No Campeonato Brasileiro, uma campanha que começa muito bem, depois chega até a existir uma certa preocupação em relação ao risco de rebaixamento, mas principalmente nas Copas, o Atlético conseguiu se superar, campeão da Copa Sul-Americana pela sua segunda vez, fazendo uma campanha muito sólida, eu acho que o título de 2021 é um título subvalorizado, em questão de campanha, em questão de adversários, eu acho que é um título até maior do que 2018, e levando em consideração que o Nicão foi responsável basicamente pelo Atlético e passando de fase, passando de fase, passando de fase, eu acho que ele tem um tamanho muito grande também nessa conquista, como teve em 2018, como teve em 2019, mas em 2021, ele foi mais protagonista do que nas outras duas grandes conquistas que ele também teve no Atlético, e na Copa do Brasil uma campanha de destaque, onde o Nicão é o principal jogador também, e o Atlético vai superando adversários mais fortes naquele momento, talvez o Santos, não sei, né, o Santos ainda tinha resquício daquele time da final da Libertadores de 2020, mas era um time ainda irregular, mas principalmente aquele confronto contra o Flamengo, onde o Nicão acaba contra o Flamengo no Maracanã, foi uma atuação muito boa do Atlético de forma geral, mas principalmente do Nicão por causa daqueles dois gols, e ainda acabou tendo gol do Zé Ivaldo, né. E por que eu tô lembrando com tanto carinho sobre 2021? Primeiro porque eu acho que foi um dos anos mais vitoriosos e mais legais de acompanhar o Atlético, não necessariamente um ano onde o Atlético tinha um grande time, mas um ano onde o Atlético tinha uma equipe absurdamente competitiva, um ano onde o Atlético tinha uma equipe que conseguia se impor no momento certo, tinha um mental muito forte, então acho que, de alguma maneira, é um exemplo para as equipes que vêm nessa sequência. E porque eu acho que nesse retorno, numa temporada que o Atlético tá novamente na Copa Sul-Americana, eu acho que isso é um detalhe importante, a gente quer voltar onde o Nicão deixou a gente. A última partida do Nicão com a camisa do Atlético foi dia 12 de dezembro de 2024, tem basicamente... 12 de dezembro de 2021, tem basicamente 3 anos, que foi aquele jogo no Mineirão, onde a gente acaba perdendo pro Galo, mas a gente tinha acabado de ser campeão de uma competição internacional pela segunda vez, já tava classificado pra Libertadores e tava brigando por outro título. Então, é esse o Atlético que eu quero ver. Se o Nicão realmente voltar, a missão do Nicão é repetir, junto com o coletivo do Atlético, obviamente, esse desempenho. E acho que o Atlético tem total condição. Na Copa Sul-Americana, você tem alguns times fortes, você tem Racing, você tem Boca, você tem o Internacional, você tem Fortaleza, mas acho que o Atlético tem total condição, e ainda levando em consideração a relação que existe da competição com o Atlético, que é uma relação muito legal. A gente sabe que quando o Atlético entra na Copa Sul-Americana, existe um peso grande, levando em consideração tudo que o Atlético já conquistou. O Atlético não é mais um na competição, o Atlético é grande na Copa Sul-Americana, como eu acredito que em algum momento vai ser na Libertadores também. Mas na Libertadores ainda tá brigando por esses fatos, na Copa Sul-Americana tá tudo muito claro ali. O Atlético é grande, o Atlético é forte, o Atlético sabe se impor. Então, assim, pensando em 2021, acho que a gente também tem potencial de repetir uma campanha, lembrando que em 2021 a gente pega uma LDL fortíssima, a gente pega um Penharol fortíssimo, a gente pega um Bragantino, de um investimento muito maior que o do Atlético. Então, assim, esse roteiro de se superar na Copa Sul-Americana, acontece mais de uma vez, assim, com o Atlético, propriamente em 2018. Acho que em 2018 foi uma campanha mais acessível, mas em 2021 ficou muito claro. Na Copa do Brasil, cara, é... assim, acho que vai depender tudo muito do sorteio. Torcer pra gente não esbarrar com os principais times da competição, porque eu acho que se o Atlético bate de frente com os times que ele é perto ali, ele tá na mesma prateleira, eu acho que o Atlético tem o potencial de bater de frente com qualquer um e se classificar contra qualquer um. Contra a Grêmio, contra a Bragantino, contra o Botafogo, contra a Inter, contra o Fluminense, contra a São Paulo. A questão é que existe hoje uma primeira prateleira do futebol brasileiro que é muito difícil você ter um confronto direto contra essa primeira prateleira, mas que também não é nada impossível. E o Atlético de 2021 mostrou isso quando mete 3 no Flamengo. Então, é um Atlético que... É um exemplo. A gente não precisa de tanto pra competir, a gente precisa só ter cabeça e capacidade competitiva. E acho que um Nicão que deixa o Atlético de 2021 se realmente voltar ao Atlético, ele vai reencontrar um Atlético melhor. Se você pensar em questão técnica, tinha Terence, tinha Nicão, tinha Abner. E de resto, cara, era um oásis criativo naquele Atlético muito grande. Hoje é Fernandinho, hoje é Zapele, hoje é Canobi, hoje é o próprio Coelho, que é alguma coisa. O Bernardo Romeu chegando, o Christian. Enfim, é mais gente pra acompanhar o Nicão e mais gente num nível mais maduro. Por exemplo, o Christian estava em 2021, foi muito importante, só que o Christian atual é um Christian melhor, então acho que o Nicão vai ter com quem dividir responsabilidade. O Nicão vai ter com quem desenvolver esse jogo do Atlético. Mas eu acho que a maior contribuição do Nicão, técnica, a gente vai sentir, óbvio, mas vai ser nesse senso de decisão, nessa liderança, nesse falar de quem já ganhou algo pelo Atlético. você tendo, por exemplo, o Thiago Leno, é importante, você tendo o Thiago Leno e o Nicão e um Pablo e um Fernandinho, seu vexário volta a ter força. O vexário do Atlético na temporada passada tinha perdido força, tinha perdido referências, tinha perdido quem se identificasse com o clube. E mesmo sabendo de algumas histórias do Nicão, algumas histórias que naturalmente deixam a gente preocupado, eu acho que olhar o copo meio cheio faz parte do atleticanismo. Entender que o Nicão pode nos ajudar faz parte do atleticanismo. E sonhar com uma temporada tão positiva como 2021, acho que também faz parte do atleticanismo, apesar do pé atrás de alguns. Eu sei que vários estão, ah, mas o clube está indo só em promessa, o clube está indo só em aposta. Calma, a gente está em um tempo até chegar ao momento mais decisivo da temporada para essas apostas se afirmarem. Eu não sou uma aposta baseada em nada, só apostas baseadas em análise de desempenho, em estudo, em gente que entende de bola. O atlético não está atirando no escuro, o atlético está acreditando em gente que já fez por ontem e está aqui. Agora é tirar do papel e botar em campo. E se teve alguém que já tirou do papel e botou em campo com a camisa do clube atlético paralense, esse é o Nicão. Valeu, pessoal? Vamos por um atlético vencedor. E lembrar de uma musiquinha quem estava em Montevidéu lembra com carinho. Furacão é copeiro. Eu quero esse atlético de volta, não que foi eliminado pelo Bolívar. Valeu? Tamo junto. É a nós. Forte abraço.